A gente vê até aqui no apartamento que uns amigos nossos tem nas montanhas E caraca, tem cada lugar bonito É incrível, eu tô apaixonada Samara Quero me mudar pra Santo Estefano E esses são os nossos amigos André, Adriana André A luz Nós demos uma paradinha por aqui É um bom lugar pra tomar o café da manhã E um dos cachorros, o menorzinho, já não tava bem A gente parou pra tomar o café da manhã Também dá uma descansada nos cachorros aí A estrada é cheia de curva Acabou, deixou eles um pouquinho ruimzinho Mas vamos seguindo por aí A estrada é cheia de curva Olha, esse hotel aí O André tava falando aqui Quando neva Aqui é tudo branco Mas em breve no futuro A gente vai vir aqui enquanto estiver nevando Então Fiquem com essas imagens de agora Que em breve Nós iremos ver também Esse lago aqui, todo branco Onde ele vai vir aqui? Daí tem uma área com banheiros Ali tem uma área com banheiros Sim, da Pianura Padana. Tem quantos metros, mais ou menos, lá? Um metro. Um metro, um metro, um metro e um metro. Um metro e um metro? Certo. Será? Será? Tchau! 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 Tchau, né, Jali? Tchau! 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 Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! É libero para visitar? É libero para visitar a comunidade aqui Ah, essas são as mesuras de covid É, hoje falhou o castelo por conta do dia que a gente veio, né? Está funcionando a visita em horários reduzidos, então hoje não está funcionando Como vocês sabem, aquela primeira cadeia de montanhas lá da nossa cidade Chega até 800 e alguma coisa, quase 900 metros de altitude A gente está na segunda cadeia de montanhas aqui da região E como aqui nessa região já neve, é muito alto mesmo Então, no topo daquela montanha ali, por exemplo, já são 1.700 e alguns metros A gente, quem sabe, vem aí no inverno e a gente consegue registrar também Como que é a diferença dessa região aqui nessas duas épocas E também como que é diferente, como que muda lá da praia Pouco tempo... São muitas curvas Olha só, tem até uns horários e datas para excursão para poder ver os cavalos selvagens Tem cavalos selvagens aqui na região, aqui pela montanha Daí eles agendam alguns horários e vão em excursão para poder vê-los E nem parece que a gente está a uma hora e meia da praia Caraca! Olha, essa é a varanda da casa do André Dá uma olhada E aí, meia, meia, meia! E aí, meia! E aí, meia! E aí, meia! E aí, meia, meia! Isso é transhumanidade, com o que é da mocha, com o que é da mocha, com o que é da mocha Ah, sim! E aí, o que é da mocha? E aí, o que é do Rally? O Rally? Dêem só uma olhada no imobiliário da região aqui com alguns anúncios Olha! 42 mil tratável Baixou pra 50 mil 43 Provavelmente é uma casa bem grande Essa de 98 Já pensou um apartamento Por 40, 50 mil Com essa vista Aquela foto Que a gente viu agora mesmo Da varanda com neve Era aqui, a varanda do Andréa E aí 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 Olha aí Que todo ano Na época da neve Eles montam Pra dar entrada no parque E aí 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 Pois é Minha gente Acho que o único Vamos ver aí Qual vai ser o próximo destino Nos vemos na próxima Até mais Tchau Tchau